A fimose é um problema identificado na infância e fácil de resolver. É o que você vai ver na próxima reportagem. O órgão genital masculino é coberto por uma pele conhecida como prepúcio. Chama-se fimose a alteração desta pele que impede a exteriorização da parte superior do pênis. Nós procuramos o urologista Leandro Tavares para tirar algumas dúvidas sobre este assunto. A partir de que idade a fimose pode ser diagnosticada? Se a gente pegar todas as crianças ao nascimento, praticamente todas elas vão ter a fimose fisiológica. Que na verdade serve para proteger a glande na fase de gestação. E aí se a gente for usar esse critério, quase todas as crianças vão ter fimose. Então não é por aí. A gente sabe que até um ano de idade, aquele prepúcio descola e aquela criança passa a não ter mais fimose. Pode até ter um excesso de prepúcio, mas não consideramos fimose. Normalmente a urologia espera até os 4 anos de idade. É geralmente a idade mais aceita para a gente. Porque a gente espera que todos os casos de fimose fisiológica se resolvam. E aí sim vão ficar as fimoses verdadeiras para a gente poder fazer a cirurgia. Então a partir dos 4 anos, quando você continua sem exposição da glande, já existe indicação de cirurgia de fimose, que a gente chama de pós-tectomia. Além da cirurgia, existe outro tipo de tratamento para a fimose? O que a gente utiliza como tratamento clínico para a fimose é o uso de uma pomada. Uma pomada composta de corticoide e ialuronidase, que é uma substância que tenta quebrar, destruir, dissolver as aderências entre a pele e a glande. E tem bons efeitos. A gente nunca faz antes de um ano por causa daquele conceito de fimose fisiológica. Se não for tratada adequadamente, que prejuízos a fimose pode trazer para a saúde? Primeiro, um risco aumentado de infecções urinárias. Um risco aumentado de infecções locais, que a gente chama de bala no post-it. Um maior risco durante a vida sexual de adquirir doenças sexualmente transmissíveis. E aí inclui o HIV. Um risco maior disso aí. E no futuro, a gente sempre fala, a partir dos 50, 60 anos de idade, um risco aumentado de câncer de pênis. A fimose é fator de risco para câncer de pênis. Porque o esmégima, que é a substância produzida, ela fica o tempo todo em contato com a glande. E o esmégima é agressivo para a glande. Então essa agressão continuadamente é um fator de risco para desenvolver o câncer de pênis.